Olá, pessoal, eu estou aqui. meu nome é O que você achou é que é que você achou um novo vídeo. Como vocês acham? Por favor, eu gostei muito do vídeo. Quai a gente gostou desse vídeo? O vídeo aqui é um vídeo aqui. O vídeo aqui é um vídeo que eu vou fazer. Eu vou fazer um vídeo pra fazer. Se inscrever no canal pra gente. Eu vou fazer vídeos no canal. Eu vou fazer o vídeo. E tem um vídeo que você está fazendo. para que possamos ter um momento de ter uma vida que seja o que nos tornou. Então, eu quero te ensinar um pouco. Então, eu vou te ensinar um pouco agora. Agora eu vou te ensinar um pouco, e eu vou te ensinar um pouco. Eu vou te ensinar um pouco agora, ou eu vou te ensinar um pouco agora, E aí a única quebrad coco mais trí caos protein xa lobo môa mas mas asiakua mô đã cao đấy massage o bom poder.3 Pets.3 Tecki Lê bà kia lê chôm nay gay a bà Tucki kia má bệnh c inner mont noite lán dâng rung ta mình hot macpon no của đoàn hộp lâm ạch bà nói chắc hộp lâm ạch para o prêmio chanato proteín por uma luta lhe chiam lhe chiasco lheita lhe manpaio canto no vinh vai chão o menino na con bairro na samba abccon chota hoje na samba macai ter pica e chum na samba com pênh vay a nang pong eu vou controlar tudo isso sou eu e eu não sou mais ou eu orando é é eu 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 né Muita minha vida é a minha vida é a minha vida, eu vou te dar uma olhada a minha vida E o que eu vou te dar uma olhada? Eu vou te dar uma olhada, eu vou te dar uma olhada Aqui está o pessoal que me tem quando eu estou fazendo a campainha e seu trabalho. Mas também tem que ser útil para ciências e os outros dos novos. Aqui está o seu produto para o tratamento. O pessoal está aqui no Brasil. E então eu vou fazer um pouquinho do nosso trabalho. Mas como o pessoal episódio mais inexinê-lo. Denha-lo para parar para parar para parar para parar. esse vídeo não se o mais e são mais rápida e autinha vou me aqui aqui na mais bom assim eu fico do bairro então ele se vire com de banho ta tomada do aqui não tem o tempo de ser próprio em com seu 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 você vai ou não está em ver cumpar mas que eu não cho mas que o chan não dá uma con sàn máis deicho dinheiro do que eu não estou com cháu ela não tem mais con em hoje a melhor não tem tka por dentro não nhanhada chui se não é 1 vô em bom em a em 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 aqui em aqui eleva hoje aqui aqui Muito obrigado, pessoal. O que é que tudo vai dar, eu vou botar mais. Agora eu vou botar de proteín quando eu fiz o botar de proteín aumas. Então eu vou utilizar o botar de proteín para você que eu vou colocar o botar de proteín. Eu vou botar de proteín aumas antes. e aí não api maca típica pro tiên do manpana não lhe deixa mais a bó para o nick con a bó para cháy gê-tê bães para o con da vinh-vinh đi né ok chẳng beijão nesta da dâng mặt-sa-la-lí-sum-bap do pênh vinh-vinh bệnh vinh chápi bê khai tự đòi bật cắt bút nhắn bạc mê bác bụi đá á em tránh trăm mơ ta miền việc lợi cái là khó khăn em bạc na con để cho bật lãnh cho nó cái kho nào no escuto com o colecionada em morro em guarda não é né um vídeo de fio de lá de colana de nuvem de lei com otec da mãe a múi ba de manhã lhe deixou mais com isso aqui com porque e . . aqui eu acho que eu vou colocar aqui com que eu fui para lá em lalas em lalas em lalas em aqui em lalas 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 em eu não sei lá em lê cê não lê cê não lạp ừ ừ em chămâng mơ mát vóng mát chứ nè ừ ừ a bãi nhớ là hôn cháu à ừ ừ o 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